Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser de achadinhos na loja do Barracão do Santo Amaro e com a presença da Simone Martins. Se apresenta aí Simone. Eu estou Simone Martins, eu sou atendente exclusiva aqui da loja que você já me conhece, aqui da rua Capitão Tiago Luz em Santo Amaro, vizinho aqui do Lago 13. E vou mostrar para vocês em primeira mão essas suqueiras aqui, numa liquidação, que ela estava de R$ 89,00 e está custando R$ 70,00. Olha o design dela, ela foi colocada em uma festa. É bonita, é? Linda, para quem tem um bar, um restaurantezinho, olha que legal. Mas é, achei ela linda, ela é cheia de coraçãozinho, legal para festa infantil, né Simone? Com certeza, tem uma corujinha também. Ah, essa é de coruja? É de coruja, ela tem amarela, tem azul, olha, tem essas cores maravilhosas que estão em uma liquidação, esse finalzinho de mês, no meio do consumidor, então especialmente para vocês que é cliente aqui e também que não é cliente, passa a ser nosso cliente aqui da loja. Temos também aqui as taças, linhas essas taças para mostrar para vocês aqui, olha. E a Simone lavou as taças, só para vocês verem o brilho dela, linda, 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 6 unidades por R$ 69,99, né Simone? Exatamente, da Casa Ambiente, gente. Bem linda, aí tem ainda as jarras da Casa Ambiente. É a nossa parceria com esse valor aqui, olha, que cabe no seu bolso. Olha como elas estão, vou mostrar para vocês aqui, olha. Tem a transparente, né Simone? Isso. Tem a rosa, para as meninas que amam rosa. E a amarela ou amba, essa tá linda, 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 R$ 39,99, bem barato. Não precisa ter fidelidade, pagar taxa a mais, nada. Você comprou essa jarra, dá para você parcelar em 4x, 6 juros aqui na loja do Barracão, né Simone? Exatamente. E voltando aqui para a cozinha, para as meninas, para fazer as suas unhas, para não sujar, para aquele mau cheiro. Olha aqui, olha, é o processador de alho, tem cinza, tem vermelho, por R$ 18,99, bem barato. Para mostrar para vocês aqui, olha, como essa ela é muito bem amolada, tem que tomar muito cuidado para mostrar. Aqui tem criança em casa, não é para deixar, por favor. Olha, tudo bem direitinho. Dando continuidade, aqui nessa linha desses copos aqui, olha, de vidro, que pode você escrever o nome para ser individual. Gente, eu vou deixar uma sugestão para vocês, olha. Para quem é habilidoso, pede para o marido, faz uma tampa aqui, ou de bambu, ou de MDF, né? E usa de porta-tempeiro, vai ficar legal, você coloca aqui, você também pode fazer hortinha. Gente, olha esse preço, né Simone? Exatamente, gente. R$ 1,99, isso vai acabar rapidinho. Não temos mais no estoque. Não? Não temos mais. Então, gente, compra logo, senão acaba. Temos essa aqui, olha. Esse bol, lindo, bem oriental, achei ele lindo. Ele é de vidro louça. Não é de vidro. Nossa, ele é lindo, lindo, lindo. Gente, olha o preço. R$ 4,99. Tem no estoque ou só tem esse? Não tem mais no estoque. Então, gente, gostou, corre antes que acaba, né Simone? Com certeza, gente. Só aqui na loja do Barracão mesmo, dessa liquidação, é o meio do consumidor, até 31 aqui desse mês. Vem aqui correndo pra comprar, a forma de parcelamento que está no seu bolso. Gente, quem você já conhece aqui a loja, liga, veja aqui como eles estão. Olha o que eu vou mostrar. E as garrafas ali, ó. Nossa, tem garrafa de R$ 24,99, R$ 16,99. Mostra lá, Simone. Vamos mostrar pra vocês, cliente, meninas e meninos, vocês que são donos de comércio. Pode vir aqui, ó, pra comprar uma boa quantidade aqui, ó. Nessas garrafas, esses bolhos que são considerados. Você monta seu café da manhã aqui, é de um estabelecimento de pousadas. Essa é de R$ 750,00, né Simone? Muito bom. E aquela de R$ 16,00, aquela pequenininha? Olha, essa aqui, olha. Peraí, não é aquelas ali, não? Isso, as pequenininhas também, olha. Essa aqui, ó, R$ 16,99? Isso. Jesus amado. Gente, muito barato, bonita pra você que é sozinho, um casal, faz um cafezinho. Ou compra duas, uma pro café, outra pro leite. E tem outro modelo ali, né Simone? Dessa marca da que a gente tá com a nossa parceria. Essa aqui é de que marca? É a marca Paramonte. Ah, tá branquinha. Tem branca, tem essa cor cappuccino, tem no vermelho, né? Gente, olha esse preço, R$ 16,99, né Simone? Exatamente, gente. E esse kit aqui também, bem bonito. Esse kit tá um show, não pegamos mais no estoque. Esse é bom pro dia das mães, né? Com certeza. Logo, logo tá chegando, né? R$ 49,99, a garrafa e o filtro de café na cor rosa. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha como eles são aqui. Olha aqui. Olha que linda, ó. Bem delicadinha, cheia de coração. Cara de mamãe, né? E o filtro rosinha pra fazer aquele conjunto bem bonito, né Simone? Com certeza, gente. Só aqui mesmo nessa loja. Vou mostrar pra vocês os pratos que chegaram. Olha que lindo esse. Prato de sobremesa. Você pode fazer o joguinho, fazer o seu joguinho. Dá pra fazer o conjunto com ele? Dá. Esse tá custando R$ 8,99, né? Isso. Olha esse aqui. Esse aqui é bem oriental, né? É. Esse é o prato fundo. Tá custando quanto, Simone? Vamos dar uma olhadinha deles ali na frente, que tem um pecinho deles. Olha como está aqui, ó. R$ 8,99. Gente, R$ 8,99, um prato sem defeito. Lindo. Esse é o modelo fundo. Eu já vi ali que tem o raso por R$ 14,99. Gente, aonde você compra um prato raso por R$ 14,99? Só na loja do Barracão, né Simone? Exatamente, gente. Aí tem esse modelo aqui de flores. Esse é o raso. Gente, olha esse preço. R$ 12,99. Muito barato. E tem a opção prato fundo, pra você fazer aquela mesa posta bem bonita. Olha que lindo. Esse tá mais barato, R$ 11,99. E pra quem ama branco tipo eu, olha esse. É um raso branquinho por R$ 12,99. Tem usar as xícaras. Aí tem as opções de xícaras pra tomar chá, café com leite. Por R$ 11,99. Bem barato, né Simone? Exatamente. Gente, só aqui mesmo, nessa loja. Olha como está aqui. E tem quantidade, ó. Boa quantidade pra vocês verem aqui. Que é dono de restaurante. Dono de estabelecimento. De pousada. Com certeza. Você que tá morando sozinho. O que é que é muito bom. Você vem aqui pra montar. Aqui o seu enxoval. Vem aqui na loja. Vem me conhecer. Eu vou mostrar pra vocês tudo. Cada setor que vocês precisam. Tudo com muito amor, muito carinho. Olha aqui essas boleiras. Essas boleiras tá custando quanto, Simone? R$ 50,00. R$ 50,00. Mostra aí de pertinho pro pessoal. Olha como elas são. Aqui é de vidro. Ela tem um pé, né Simone? Sim, sim. Também dá pra colocar de fruteira. E aqui é acrílico, né Simone? Exatamente. Mas é uma boleira bem grandona. Tem esse outro modelo aqui. Essa é sem pé. Isso. Essa tá custando R$ 104,00. Aqui é vidro. E aqui é vidro, né Simone? Exatamente. Temos outras boleiras também. É prato pra colocar o bolo. Mostra lá Simone. Mostra esse aqui de R$ 29,00. Olha aqui. Gente, R$ 29,99. E se você já tiver a tampa, só coloca a tampa. Olha aqui. Linda. Toda transparente. Gente, R$ 29,99. Bem barato. Gente, vamos mostrar essa linha nova que chegou aqui da Evo. Que é uma linha de reciclável. Pra vocês verem. Olha aqui os pratinhos. É o prato de sobremesa, né Simone? Isso. Tem nesse tom, esse marrom e esse terracota. Gente, lindo. Quanto que é cada prato desse, Simone? Olha, tá custando R$ 5,00 cada um. R$ 4,99. Também tem essa saladeira. Gente, bem linda. E é uma linha que são peças recicláveis, né? Olha que lindo. Conta seu restaurantezinho. Tem criança que é muito bom. Você que tem criança em casa, fazer uma festinha. Olha, estão tudo aqui pra vocês verem. Olha que linda. Esse aqui eu achei bonito, olha. Coloca a salada. Com certeza. Achei lindo. Gente, tem muitas ideias. Tem nesse tom. Olha esse. Esse clarinho lindo. Tem no vermelho. Para as meninas que amam o vermelho. Tem no terracota, tem no marrom, tem esse grande. Olha esse grandão aqui, gente, ó. Dá pra você fazer um centro de mesa, dá pra fazer uma mega salada de fruta. Olha esse clarinho. Gente, ele custa R$ 14,99. Bem barato. De continuidade, estamos voltando aqui para os copos. Cada um está custando R$ 5,00. Nossa, olha que lindo. Olha aqui. Gente, R$ 5,00 um copo de 435 ml. Também dá pra você usar de suporte para talheres, dá pra colocar no banheiro. Então, não usa só de copo, né? Também pode usar na decoração, né, Simone? Dá de presente, já está na caixinha aqui, ó. Opa, tem na caixinha, que lindo. Ah, eu achei esse aqui lindo, 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 né? Estilo japonês, aquela rosa, né, bonita de japonês. É meio oriental, né? Orientalzinho pra gente olhar. Tem esse aqui de elefante, gente, lindo. Um ex-unha a mais isso aqui, que ele ama desenho. E olha o preço. R$ 4,99. Que mais, Simone, que chegou aqui? Olha, esse... Mostra pra vocês esse conjunto de taça de sobremesa. O valor. Ai, que lindo. Olha, tem nessa cor, né, Simone? Isso. E tem no Uambá. E no preto. Vou mostrar pra vocês o setor dos espelhos. Olha o valor desse espelho aqui. Pra mostrar pra vocês bem de pertinho. Olha que lindo ele. Ele é R$ 44,94. Tem na cor branca, amarela, azul, verde, né, Simone? Exatamente. Esse aqui debaixo, R$ 89,00. Olha o tamanho dele. Gente, esse é grande, hein? Deixa eu ver o tamanho dele. Ele é 1,16 por 66, R$ 89,00. Bem barato. Temos esse daqui. Tem esse outro, R$ 50,00 por 1,50, né, Simone? R$ 94,00. Esse outro aqui enorme, R$ 119,00. Esse que é maior do que eu, né? 1,76, R$ 159,00. E você consegue parcelar em 10 vezes sem juros aqui, né? Exatamente. Aqui na loja do barracão. Acertamos todos os cartões de crédito. Não temos mais no estoque que estão vendendo bastante esses espelhos. Gente, olha o tamanho dele. Olha o valor dele. Não tem mais no estoque. São as últimas peças. Muito barato. Estamos correndo aqui aproveitar essa mega liquidação. O mês do consumidor. É você, a sua casa-verência. Não arruma a sua casa se você não quiser. Vocês vão ter o melhor atendimento aqui na loja do barracão. Procura pela Simone. Aproveita, gente. Se inscreva no canal dela. Ela compartilha os achadinhos em tempo real de tudo que chega aqui na loja. Então, chegou a novidade. Ela já posta. E aí dá tempo de vocês virem aqui. Conhecer a Simone. Fazer a compra de vocês. Ficarem bem felizes, né? Exatamente. E aí convida o pessoal a se inscrever no canal, Simone. Gente, vem me conhecer pessoalmente. Segue lá no meu canal. Tira qualquer dúvida. Tem meu WhatsApp. Vem conversar comigo. E segue a gente lá no canal. E muito obrigada por tudo. Então tá, gente. Agora eu vou fazer a minha segunda parte. Então, meninas. Agora é eu que vou, né? Dar continuidade no vídeo. E vou mostrar pra vocês essa bandeja. Olha que linda pra você colocar no seu cantinho do café. No cantinho da bebida. Ela tem flamingo. Tem esse bichinho aqui que no momento esqueci o nome. Mas achei linda, linda, linda. Gente, o melhor é o preço. Ela tá custando R$ 14,99. Então, compra. Guarda pro dia das mães. Que com certeza essa bandeja até lá não vai ter. E não vai ter esse preço. Outro produto também que dá pra vocês comprar aproveitando já o dia das mães. Olha. Esse lindo porta-retrato escrito mãe. Tem na cor rosa. Na cor branca. Olha esse, ó. Esse aqui você já dá. Já entrega desse jeitinho com essa frase linda. Tem na cor vermelha. Tem no verde aqui e aqui. E tem quantidade desse porta-retrato. Ele é de plástico. E olha esse preço. R$ 3,99. Gente, bem barato, né? Aí aqui, na parte de cima, é a parte de vazinhos decorativos, né? Permanente pra você colocar no seu lavabo. Num cantinho do café, no cantinho da bebida. Então, tem esse por R$ 11,99. Tem esse outro modelinho aqui. O mesmo preço. E olha as opções que tem. Então, dá pra você decorar a sua casa. Gastando bem pouco aqui na loja do Barracão. Aqui, ainda tem os vasos Bob's. R$ 19,99. Já com a plantinha. E sem a plantinha, tanto no preto, quanto no branco. R$ 11,99. Aí aqui, tem os pássaros. Ó. Tem no rose gold. Tem no dourado. E olha como que ele é. Um tamanho até grande. Gente, esses pássaros, eles custam R$ 11,99. Esse, R$ 11,99. E o menor, ele custa, se não me engano, eu acho que é R$ 9,99. Aqui também tem opções de cachepós. Esse aqui, ó. Pra você colocar uma plantinha. Ele é de cimento, imitando granilite. Gente, bem barato. Ele tá custando R$ 26,99. E tem essas outras opções aqui, ó. Agora eu vou mostrar essa novidade que são moedor de pimenta, de sal. E, gente, colorido. Tem no azul. Tem no amarelo. Tem no rosa. Tem no cinza. E cada um custa R$ 14,99. E tem esses modelos aqui, ó. De porta tempero, ó. Tem no branquinho. E tem essas outras cores. E eles custam R$ 9,99. Outro produto também bom, pra quem não tem muito espaço, mora numa casa pequena, um apartamento. São esses potinhos de tempero. Eles são de inox. Tanto você pode colocar numa bancada, porque ele tem esse suporte. Como você pode grudar na geladeira, na lateral. Então, são seis potinhos de tempero, com o suporte. E ele tá custando R$ 49,99. Agora, se você não tem muito espaço, quer uma coisa menor, tem essa opção. Quatro peças também tem esse suporte. Ou você coloca na geladeira. E esse aqui tá custando R$ 38,99. Gente, bem barato. Aí, tem esses, que também eu acho lindo. Esse aqui é de bambu, 17 centímetros. Dá pra colocar pimenta do reino. Dá pra colocar sal. Ele tá custando R$ 29,99. Bem barato. E aqui são vidros de galheteiro, pra você colocar azeite, óleo. O vinagre. Esse grande aqui, ó. Ele tá custando R$ 13,99. Capacidade de R$ 330,00. Tem os menores, que são esse aqui, ó. O R$ 9,99. Capacidade de 280 ml, né. E aí, pra quem é basiquinha, também tem essa opção aqui. E esse aqui tá sem preço, ó. Então, tem bastante opção aqui na loja do barracão. Outro, gente, que eu acho muito barato, é esse aqui também. Dá pra você colocar óleo, vinagre. Usa criatividade. R$ 4,99. E ele tem a tampinha de cortiça, ó. Então, eu acho ele bem bonito. Também você pode usar de vaso. Então, usa criatividade. Tem essas opções aqui, menores. Pra você fazer mini difusor de ambiente. R$ 1,99. Então, aqui na loja do barracão, dá pra você comprar produtos e pagando bem pouco. A novidade que chegou aqui na loja do barracão, são esses potes com tampa. Gente, chora. De vidro. É aquele vidro que dá pra ir no forno, no micro-ondas, na lava-louça, no refrigerador. Mas detalhe, ele tem tampa de bambu. Gente, eu achei lindo. Pra quem tá fazendo organização. Esse aqui tá custando R$ 19,99. E ele tem esse respirador. Achei um luxo. 400 ml. Também tem essa outra opção. Um pouco maior. Olha que lindo. Já pensou levar uma marmitinha? Que luxo. Esse aqui, ó. De 630 ml. Ele tá custando R$ 22,99. Agora, se você não quer com tampa de bambu. Tem essas opções aqui, ó. Que dá pra você fazer marmitinha. Congelar feijão. Mistura. Esse todo branquinho que muitas meninas amam. Ó. R$ 14,99. E ele é capacidade de 310 ml. E tem as opções coloridas, maiores, com a bordinha, né? Que é a borracha vermelha. Esses aqui tão custando R$ 19,99. Aqui também tem esses vidrinhos que dá pra você congelar. Ó. Esses dá pra você fazer porta-tempero. Colocar papinha de bebê. Ó. Esses maiores, R$ 11,99. Os menores, R$ 5,99. R$ 9,99. E aqui, ó. É o setor de Duralex. Com tampa. Sem tampa. E olha a média de preço pra vocês. E meninas, eu vou mostrar esse kit de canecas. Olha que lindo, ó. Vem o suporte. Dá pra você colocar as canecas. E detalhe, elas são coloridas. Então, pra quem ama, né? Canequinhas, tá montando um cantinho do café e gosta de produtos coloridos. Tem essa opção. Olha como que é. As canecas são assim. É pra café. Bem pequenininha, mas achei lindo. E ela tá custando R$ 29,99. Gente, R$ 29,99 é só o suporte, né? Aqui você tá levando seis canecas, mais o suporte por R$ 29,99. Que também chegou na loja do barracão esses copos pra você tomar o uísque. Gente, R$ 3,99. Eu tô besta com o preço. Tem esse modelo de R$ 3,99. Esse outro modelo de R$ 4,99. Tem essa outra opção aqui de R$ 4,99. E esse outro aqui, ó. Que tá lindo. Ele é um copo bem pesado. Esse realmente é pra uísque. R$ 5,99. E aqui, ó. É o setor de copos. Tem copos americano. De R$ 1,59. Esse copo aqui, ó. Que eu acho lindo. Bem basiquinho. Bom pra usar na noite do hambúrguer. Da pizza. R$ 3,99. E desse lado aqui, ó. São taças pra tomar chope, ó. Essa aqui é bom pra você dar pro seu marido. R$ 8,99. Também tem esses outros modelos de R$ 8,99. Aqui são taças da Boêmia pra tomar vinho branco, vinho tinto. Cada um R$ 17,99. Tem de champanhe por R$ 14,99. Aqui também chegou essas xícaras aqui, ó. Transparente. De 235 ml. Ela não vem com pires, né. Mas se você tem um pires, dá pra você usar. Gente, olha esse preço. R$ 2,99. Achei o preço muito bom. Aqui tem esses pota mantimento de inox. Fiz e vidro. Deixa eu ver se eu tiro um aqui, gente, ó. Esse aqui é bom pra colocar arroz, feijão, macarrão, cereal. Ele é bem grande. Capacidade de 1 litro e 900. Por R$ 39,99. E ele é da marca Fratelli. Só tem nesse tamanho. Também tem essas opções branquinha de vidro. Por R$ 22,99. Agora, se você gosta de vidro, com esse acabamento rose gold ou dourado, tem essa opção aqui por R$ 34,99. Tem os menores por R$ 29,99. Olha que lindo, ó. E tem os pequenininhos. Então, dá pra você fazer um trio. E os pequenos estão custando R$ 14,99. Outro que chegou, gente, também é novidade aqui na loja do Barracão. São esses potes aqui com tampa de MDF. Eu tô na dúvida se é MDF ou bambu. Gente, lindo, lindo, lindo. Dá pra colocar cereal, biscoito. E olha esse preço. R$ 19,99. E esse não tem tanta quantidade. Então, gostou, corre antes que acabe. E aqui essas opções menores. De R$ 880, R$ 19,99. Esses menores que dá pra você fazer tempero de alho, né? Pra não ficar com cheiro na geladeira. Então, fica bem legal. R$ 11,99. Aí, tem garrafas de caveira. Garrafas pra você colocar água, leite. R$ 8,99. Olha essa aqui, linda. Ó, uma vaquinha. E mais garrafas aqui, olha. R$ 9,99. Olha essa aqui, ó. De unicórnio. Com tampinha. E, pra finalizar o vídeo de hoje. Tem essa jarra de vidro. Linda, linda, linda. E olha esse preço. R$ 19,99. Bem barato. Então, é isso. Meninas e meninos. Vou finalizar essa primeira parte do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Deixa aquele like. Se inscreva no canal. E deixa o comentário. Qual foi o produto que você mais gostou no vídeo de hoje, tá bom? E se você assistiu até aqui. Desde já. Agradeço muito a presença de vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.